Vamos então abrir as portas e janelas para essa positividade, para essa luz, para esse divino. Vamos juntos fazer o Evangelho no Lar? Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai trazer mais um áudio sobre o nosso livro, de mensagens do nosso livro Evangelho do Dia, volume 6. Onde a gente tem debatido e trazido novas reflexões para os Evangelhos e para os estudos. E hoje vamos lá, a gente vai falar do Bem-aventurados os aflitos, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Começando do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a morte vem ceifar vossas famílias, levando sem a mínima consideração os jovens antes dos idosos, Muitas vezes dizeis, Deus não é justo, pois sacrifica quem é forte e tem um futuro pela frente. E poupa os que já viveram longos anos cheios de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixe os que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que é a alegria de sua vida. Criaturas, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima das coisas mundanas, Afim de compreender que muitas vezes o bem está justamente onde só enxergas o mal. A sábia previdência está onde pensais ver uma cega fatalidade. Por que comparar a justiça divina com a vossa? Podeis imaginar que o Senhor dos mundos queira somente por capricho vos impor penas tão cruéis? Nada se faz sem um propósito inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem uma razão de ser. Se analisasses melhor todas as dores que vos afligem, nelas encontrarias sempre uma razão divina regeneradora. Então, vossos interesses mesquinhos mereceriam tão pouca atenção que os relegaria ao último plano. Acreditar em mim, numa encarnação de apenas 20 anos, é preferível a morte do que os vergonhosos desregramentos que arrasam famílias honradas, despedaçam o coração de uma mãe e branqueiam os cabelos dos pais, antes do tempo. Muitas vezes, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede a quem se vai, que assim se vê poupado das misérias da vida ou das seduções que poderiam levar a uma perdição. Quem morre na flor da idade não é absolutamente vítima da fatalidade. É que Deus julga que não lhe é proveitoso passar mais tempo na terra. Muitas vezes dizeis, que terrível desgraça uma vida tão cheia de esperanças ser interrompida assim tão cedo. Mas de que esperanças estás a falar? Das esperanças da terra? De onde quem se vai poderia ter brigado e acumulado fortuna? Sempre a mesma visão estreita, que não consegue elevar-se além da matéria. Acaso sabeis qual seria a sorte dessa vida tão cheia de esperanças? Quem vos garante que não seria cheia de amarguras? Levais em tão pouca consideração as esperanças da vida futura, que preferis as da vida passageira que arrastais na terra? Achais então que mais vale ocupar uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Não é egoísmo desejar que ele fique apenas para sofrer convosco? A. Compreende-se essa dor de quem não tem fé e vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor, livre do seu envolvo corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, estão bem perto. Seus perispíritos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os deixa inebriados de alegria. Mas, ao contrário, vossas dores os afligem, porque demonstram falta de fé e revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as palpitações do vosso coração chamando esses entes queridos. E se pedires a Deus que os abençoe, sentireis em vós as poderosas consolações que estancam as lágrimas, as aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Vamos agora à pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta 934. A perda de entes que nos são caros, ainda mais sendo essa perda irreparável e independente da nossa vontade, não está entre as que causam uma dor legítima? Resposta. Essa causa de dor atinge tanto o rico como o pobre, é uma prova ou expiação, e é lei comum. Mas é uma consolação poder comunicar-se com os amigos pelos meios que tendes, enquanto esperais ter outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Pergunta 925. Por que Deus favorece com os dons da riqueza certos homens que parecem não merecê-los? Resposta. Para quem só considera o presente, é um favor. Fica sabendo, porém, que a riqueza muitas vezes é uma prova mais perigosa que a miséria. Mensagem difícil, hein, pessoal? Mensagem de muita reflexão. Porque vamos pensar, né? Realmente, quando a gente olha do nosso ângulo terreno aqui, a perda de um ente próximo, ainda mais jovem, traz uma dificuldade de entendimento. Sim. Porque a gente está olhando nesse ângulo da vida mundana, da encarnação. E aí tem dois pontos para a gente refletir que o próprio texto traz, que é, primeiro deles, a gente tem que lembrar que a vida verdadeira, a vida real, é a vida espiritual. Que, na verdade, a gente vem aqui como ser encarnado, ter uma encarnação, né? A gente passa um tempo aqui com o corpo físico, mas que é um tempo, que é apenas uma etapa do nosso processo. E uma etapa na qual a gente ainda vem para passar pelas nossas provas e expiações. Então, quando a gente olha desse ângulo, alguém que, de repente, voltou para a pátria espiritual, voltou para realmente onde tudo acontece, onde a gente precisa seguir nossa jornada, é sinal de que aquela pessoa recebeu uma... quase, vou dizer assim, um prêmio, é forte, mas recebeu a bênção de não passar por outras provas e expiações que passaria aqui nessa vida. Ou que, de repente, já passou pelo que precisava. Que já passou pelo que veio programada no seu plano reencarnatório. Só que é difícil quando a gente olha daqui, porque a gente tem ainda o apego, o sentimento de necessidade do toque, do contato, do olho. E aí vem o segundo ponto que eu queria trazer para vocês nesse nosso papo. Que é quando ele fala que esses entes estão muito próximos da gente, eles sentem nossa alegria, eles se sentem abraçados, eles se sentem apoiados. Eles estão ali naquele momento, mesmo sem a gente ver, sentindo nosso amor. E a gente precisa ter uma maturidade mesmo emocional que é dificígima, que é complexa, mas que é necessária para que a gente tenha a força de seguir em frente. E aí que entra a fé, né? A fé de entender que existe algo muito maior do que os nossos olhos podem captar, que existem coisas muito acima do que nós, como encarnados, podemos visualizar. E acreditar que nada acontece por acaso, que nenhuma folha cai da árvore sem que Deus saiba, sem que Deus permita. Então, se algo acontece desse nível, não é que a gente não vá sofrer, não estou falando isso, mas a gente precisa ter um cuidado grande de não se revoltar, de não se perder como indivíduos, de não perder nossa fé, porque os laços continuam existindo. Santo Agostinho, né? Todo mundo não, mas tenho certeza que quem não viu pode pesquisar. Ele fala disso, né? Quando a gente vai para um lado de lá, quando alguém morre, alguém desencarna, e ele traz isso. Nós não estamos mais no vendo, mas tudo que nos une ainda existe. E é isso que a gente tem que entender. E ter saudade, sim. Ter momentos de fraqueza, sim. Mas ter revolta. Um momento de fraqueza para as nossas dificuldades morais, claro, de entendimento também, emocionais, mas com a certeza de que nada é por acaso e que o tempo que a gente pode ter tido com aquele ser, com aquele parente, é o tempo que a gente precisava. E que esses laços não vão se perder. Muitas outras oportunidades virão na nossa jornada de evolução, na nossa caminhada. É isso, pessoal. Um abraço a todos e até o nosso próximo bate-papo.